Música Vamos lá que a gente está de volta aqui com o nosso programa da comunidade e a gente vai falar de como melhorar sua qualidade de vida e sua saúde presta atenção porque no verão quase todo dia é assim quando a gente sai na rua sente um calorão danado quando entra no ar condicionado fica com frio nosso corpo sente essas trocas de temperatura e quando a gente menos espera o nariz já entupiu e nessas horas eu conto com o poder de Vicky que tem duas versões diferentes tem Vicky Vaporup e Vicky Inalador em casa antes de dormir eu uso Vicky Vaporup olha só ele aqui, tá vendo? é só massagear a região do pescoço que alivia a congestão nasal e eu consigo ter 8 horas de sono tranquila agora de sono tranquilo, tranquilo e fico bem tranquila, viu? agora se você que é agitado que nem eu não é qualquer resfriado que vai te deixar na cama, né não? por isso para ter o benefício de Vicky na correria do dia a dia você tem que usar o Vicky Inalador ele é rápido, poderoso e cabe no bolso abre, inala e pronto o alívio vem em apenas 2 minutinhos ou seja, você tem poder de Vicky durante as 24 horas do dia de dia, Vicky Inalador e a noite, olha aqui Vicky Vaporup Vicky, o poder de respirar bem a qualquer hora 11 horas e 51 minutos por falar em respirar bem tem coisa melhor do que respirar, a gente respira tá ótimo, ótimo vamos comer também, né? que eu adoro a comidinha 11h52, é de... Oi Márcia, vamos lá então é de comer é de quê? é de sabor natural é de sabor natural vamos embora isso mesmo, vamos lá então gente vamos fazer essa massa aqui que é super fácil de fazer vamos precisar aqui de uma água morninha ela tá bem morninha, tá? é uma xícara de água para fazer essa quantidade aqui que nós vamos fazer agora tá? seu Carlinhos dá para pegar aqui direitinho? eu já estou soltando os pedaços, tá? nós vamos colocar aqui uma xícara de água morna tá? vamos colocar uma colher de sopa de fermento granulado, fermento para pão tá aqui tá ótimo isso, seu Carlinhos pegando aqui o jeitinho da pão a água tem que ser morna, né? isso, tem que ser morninha vamos precisar também de uma colher rasa de sal aí eu estou usando aqui o sal do Himalaia, tá? sal rosa tá aqui que eu guardo isso isso aqui precisa e aí nós vamos misturar aqui tá bom? o fermento com a água e o sal é o fermento com a água e o sal vamos colocar aqui 3 colheres de sopa de eu estou utilizando aqui o óleo de semente de girassol tá? mas pode ser azeite 3 colheres e o máximo? daqui que eu pego olha gente, bem fácil de fazer vamos colocar aqui meia xícara de aveia essa massa ela é muito boa de fazer porque você não precisa amassar é só mesmo colocar meia xícara lembrando que a receita está no nosso facebook e no nosso instagram isso mesmo tá? aí aqui eu entro com a farinha de trigo tá? normal essa farinha de trigo normal, é junto com a aveia tá bom? pode também colocar a farinha de trigo integral tá? a aveia vai precisar de mais aveia? não, somente isso e aqui gente, olha como é super fácil de fazer já está pronta aqui vou tá amassando essa massa bota mais um pouquinho tu sabe do que que tu precisa? tu sabe que a gente está conversando com o Ivan eu estou respondendo pro Ivan aqui aqui, olha gente olha como está ficando é tipo uma massa que não precisa mesmo ficar durinha não ela é uma massinha mole a gente tem que sovar essa massa? não, não precisa sovar é só mesmo misturar você sabe que eu sei tudo de massa então eu preciso fazer perguntas técnicas somente misturar a massa ela já está pronta aqui o Carlinho está morrendo de rio aqui pronto ok então me dá pra cá e aí nós vamos pegar agora vamos já está pronta aqui nossa massa tá? ela já está pronta e aí olha aqui seu Carlinho isso olha ali no Carlinho isso muito bem agora nós vamos pegar tu vai apanhar o Felipe ela fica branca mesmo, é? é, pode ficar branca mas se você colocar trigo integral ela fica mais escura sabe que o Felipe o Felipe é o marido da Ed ele é pequeno mas ele pega o impulso no chão Carlinhos hum então aqui ela fica branca não tem problema não, né? isso, não tem pode colocar trigo integral que ela vai ficar mais escura peraí, o Ivan está fazendo uma pergunta se quiser enriquecer com chia, com linhaça pode também o Ivan está perguntando se tem que misturar bem misturadinho não precisa porque ele está achando que não está bem misturado não, é assim mesmo é assim mesmo é molinha que nós vamos colocar aqui vamos tá é uma massa super fácil nem o diretor está acreditando tem que misturar bem não, ele está discutindo comigo mas é assim mesmo tu vai botar aqui essa massa? não, eu vou colocar já já vou fazer o recheio agora massa ok vamos fazer o recheio eu utilizei aqui eu utilizei aqui cebola e tomate mas você pode fazer cebola roxa que é predileta mas você pode fazer outro recheio na sua casa pode colocar atum pode colocar milho só azeitona aí vamos colocar então aqui a cebola com tomatinho eu que mando ele veio para mim o Ivan está dizendo ela adora deixar o estúdio com cheiro de cebola ela sempre traz cebola aí eu digo eu que mando ela trazer pode levar cebola não tem problema nenhum não mas é cebola que dá o gosto que dá o gosto gente cebola é o gosto de tudo é a cebola que dá um tiana comidinha opa cebola que dá um tiana comidinha me dá que eu ajudo tá então nós vamos refogar aqui vou colocar um pouquinho de sal sal do Himalaya esse aqui é o que? esse rosa, esse branco aqui eu acho que eles colocaram também para mim um pouquinho de sal para temperar aqui essa cebolinha e ela já está gostosa já está aqui com cheiro no estúdio aham que é o melhor a melhor parte é quando sobe o cheiro que é isso a gente começa a comer com cheiro isso mesmo está com cheiro bom e aí massa enquanto está aqui eu já vou agora aqui abrir a massa tá bom? tu trouxe a luva Ed trouxe está aqui a luva eu estou aqui procurando essa luva faz a tempo viu estou aqui está aqui já está aqui a minha auxilia ninguém vai comer não só quem vai comer sou eu aí eu vou pegar essa massa tá opa é que essa luva aqui é muito boa nós vamos abrir ela aqui gente ela é molinha mesmo tá para ficar macia gente isso pode untar também tá pode untar a forma eu acho que essa a quantidade não vai dar para tudo não tem problema não mas eu faço bem fininha porque ela tupa massa ela vai crescer por conta do trigo do trigo ou do fermento do fermento sabe tudo do fermento a pessoa está perdida do trigo não do fermento o fermento é que faz crescer né gente o fermento é que faz crescer é peraí vou tirar aqui que é melhor faz com a mão mesmo tá bom óleo não trigo ok essa massa é porque tu veio com uma receita muito diferente hoje é tá aqui tá aqui obrigada pronto tá aí eu vou já terminar calma aí que tem que abrir a massa bem direita vai ficar bem fininha igual tapioca tem que ser fininha tapioca tem que ser bem fininha gente e ela depois ela cresce quando eu coloco ela no forno aí ela dá uma crescida e fica esse jeito aí ó um pãozinho pra você comer com aquela sopinha pode comer também no lanche com sopa Ed é come com sopa massa é uma delícia sério sério a Ed já dá logo alternativa pra beber o líquido que ela não toma líquido ela não toma líquido com comida aí ela quer comer a pizza ela não vai tomar nada ela toma uma sopa é toma sopa a gente com a pizza ela come tapioca com melancia é umas coisas assim isso daqui com melancia gente é uma delícia né não com a fruta mesmo gente tem que comer a fruta porque na fruta aqui tem a fibra né se você come suco é frutoso somente a gente precisa das fibras no trato intestinal é tá é pro trato intestinal já está pronto uma pessoa que faz o 2 todo dia é uma pessoa saudável agora eu vou pegar gente vou colocar aqui o molho de tomate que esse é natural feito lá esse é natural na Ed sabor natural isso mesmo vamos colocar aqui o molho de tomate porque eu tenho um programa pra apresentar daqui a pouco eu tenho que terminar esse menino dá umas ideias e aí eu vou colocar um pouquinho aqui da cebola você pode até pôr mais tá eu gosto de sempre mais bastante que todo mundo aqui gosta muito de cebola de cebola e aí eu vou finalizar com as azeitonas com o manjericão ó vem o que depois Ivan um prato super simples de fazer gente e é muito saboroso tá nutritivo a gente pode fazer pizzas pequenininhas pode fazer também massa com o que né aí você vai colocando opa aqui tem água tem problema não fica com gostinho da azeitona você vai colocando né o tempero por exemplo milho pode colocar é eu gosto muito de atum essa bevilha eu gosto muito de atum eu adoro atum com cebola boa cebola preta você quer tomar de pronto olha como tá ficando bonita nossa aí nós vamos colocar aqui um pouquinho de orégano opa tem problema não isso eu nem tô te ajudando só tô te atrapalhando hoje tem problema não é que tudo é rápido né eu tô atrapalhando hoje gente vamos colocar aqui aí vamos colocar aqui também olha manjericão manjericão adoro manjericão pode já tô já foi mais olha como tá gente aí a gente vai levar pra assar e aí assado ela fica assim eu quero mandar um beijo pra Valdeci do WhatsApp que tá falando que o WhatsApp tá assistindo o programa vamos lá pro São José não diga alô é isso diretor não diga alô diga Ed Sabor Natural lugar de alimentação saudável pra levar dois vale almoços pra Ed Sabor Natural atenção São José alô Ed Sabor Natural lugar de alimentação saudável você ganhou você ganhou quem tá falando Tatiane Tatiane tá com quem em casa oi quem tá em casa contigo agora não dá pra ouvir direito ah não dá pra ouvir direito fala com a nossa quem tá em casa contigo agora meus irmãos ah seus irmãos tá bom fala com a nossa produção Tatiane obrigada viu a gente vai falar com o Emerson no Minuto Oferta mas antes deixa eu morder um pedaço e aí com o Emerson Santos no Minuto Oferta vai lá humm Márcia eu tô aqui na Joaquim Nabuco aqui ó avenida Joaquim Nabuco quase no início bem perto ali do mercado municipal né porque eu estou hoje nesta loja nesta empresa e hoje é uma data muito especial pra família Tevelar porque hoje a empresa completa 55 anos um aplauso isso aí pra empresa olha que maravilha 55 anos atendendo você vendendo barato tendo esse carinho especial o grupo tem esse carinho especial com você que é cliente e você telespectador tô certo ou tô errado? certíssimo hoje é um dia maravilhoso pra família Tevelar hoje inclusive o presidente já fez um discurso dizendo parabéns pra todos os funcionários toda a família todos os colaboradores da Tevelar e aqui estamos a Tevelar Náutica com grande oferta a oferta olha aí a oferta a oferta de óleo pra melhor óleo pra Yamaha quatro tempos está aqui é isso aí com a Joyce Joyce ele tava de 29 é e agora tá 25 reais pra você aí olha aí que bacana tá barato demais hein e é pro motor de popa né sem dúvida melhor óleo Yamaha é especialmente pra motor Yamaha quatro tempos maravilha vamos de ofertas aqui também deixa eu falar pra você desse motor aqui motor motor popa né Yamaha 15 HP é o motor mais vendido no mundo é isso mesmo que você tá ouvindo é o motor mais vendido no mundo por aí 8 9 né preço caro aqui é o seguinte tá 7.980 e parcela no cartão 5 vezes sem juros então pronto 5 vezes sem juros pra você telespectador você do interior do Amazonas você que tá precisando você vir aqui na Joaquim Nabuco aqui na TV La Náutica procurar um dos vendedores aqui tirar todas as suas dúvidas e comprar o seu e também passe lá no cartão 5 vezes sem juros ou à vista hoje 7.200 todas as lojas se for à vista hoje é 7.200 7.200 olha que bacana olha o preço imperdível de 7.980 vindo aqui à vista custa 7.200 aniversário da TV lá hoje então pronto em comemoração esse aniversário de 55 anos da empresa tem esse desconto especial aqui rabetinha tem sim senhor olha aí os rabetinha nós temos aqui também na super promoção à vista 590 ou em 12 parcelas sem entrada que tá aí e os motores 40 60 90 115 150 tem o 300 também temos aqui também o motor de popa que você encontra aqui na loja TV La Náutica Joaquim Nabuco revendedor autorizado e Yamaha não é isso? isso e Yamaha todo o Brasil é isso bacana isso que é bacana pra você telespectador do programa da comunidade e aqui você encontra também grupo gerador dependendo da sua necessidade nós temos aqui também tem esse outro grupo gerador também de 1.030 tem promoção se chegar aqui vai ter aquele desconto mil reais então pronto mil reais pra você aproveitar motosserra tem aqui também você encontra aqui roçadeiras ou seja aquilo que você precisa tá vendo né aqui você encontra menor preço da cidade facilidade no pagamento melhor atendimento tá todo mundo aqui te aguardando te esperando e hoje é 55 anos de TV La Náutica e Grupo TV La grande abraço e sucesso obrigado sempre 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 seguinte vamos pintervalo comercial daqui a pouco a gente volta no programa da comunidade não sai daí não aqui é muito melhor a gente volta